Amores de mami, olha quem está aqui hoje. Três gerações, não é? A minha lindinha aqui, a Fabi e a vovó Vilma. E nós viemos aqui pra quê? Nós viemos aqui falar casos de família. Não, peraí, se você falar no meu canal, eu vou falar também. O meu canal está aqui na descrição, me sigam lá. Canal da família... É isso aí, empilha, colab. É, colab se faz assim. Ela quis me ensinar, me deu uma aula antes de gravar o vídeo. E aí no vídeo dela, ela não faz. É que eu sou tão pequena perto de vocês que eu fiquei assim. Mas colab se faz assim. Perdeu o rumo. Hã? Perdeu o rumo. Perdeu o rumo, desandou. Perdeu o rumo, ó. Vai. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, se inscrever no canal da Fabi também, não é, Fabi? Mami, você que é a matriarca aqui da família... Você que é veinha. Fala. Casos de família, o que você lembra de nós na infância, assim, da minha infância, da infância da Fabi? Conta. Na sua infância? Eu. Ah, você era terrível. Olha, eu era terrível. Em que sentido, escareça? Você era assim... Não, era uma coisa boa na escola, por exemplo. É uma coisa boa. Não, é verdade, a Marisa sempre foi, até hoje, né? Era que tomava, era que mandava nas meninas, vamos fazer trabalho de escola? Eu botava ordem. Era tudo na minha casa, aí ela botava ordem nas meninas. Já mandava desde criança? Já, desde criança. Professor também, uma vez o professor errou lá um... Você lembra, mano? Deixa eu ver o que era o caso, porque eu já vi tanta coisa. Foi um... Ele deu uma matéria e você tinha feito certo e ele corrigiu como se tivesse errado. E você foi lá brigar com ele. Eu fui reivindicar meus direitos. Se todo brasileiro soubesse reivindicar os direitos, o Brasil não tava assim, do jeito que tá. Não, mas a Marisa era assim mesmo, ela não deixava passar. E a Fabi? O que você lembra da Fabi? A avó lembra mais que eu da Fabi. Da Fabi? É. Como que a Fabi era? Ela era parecida comigo ou ela não era parecida comigo? Acho que era mais parecida com você que a Fabi, né? Sim, até hoje. Ainda não, Anil. Ficou mais quietinha assim. Fazia por baixo do pano. Por baixo do pano. A Fabi era faladeira, conversadeira, fazia amizade com todo mundo. Quando fazia festa tinha que convidar o prédio inteiro, lembra, Fabi? A Fabi se dava com todo mundo. Chegava na praia, daqui a pouco lá tava ela numa barraca enturmada. Você lembra disso? Ela se enturmava com todo mundo. Eu também era assim, não era? Você era, você sempre foi. Até hoje. Aí precisava ficar tomando conta pra ver se a menina não sumia, porque ela tava sempre... Fiz uma amiga, mãe. Fiz uma amiga. É verdade. E hoje ela é tão quietinha, né, mãe? Ah, é, bem quietinha. É, bem quietinha. Deus tá vendo. O que mais, mãe? Conta. Eu comecei a namorar, eu beijei com 13 igual a ela aqui? Acho que sim. Não? Toma. Antes do Luís, não sei. Uns 14, vai. Acho que uns 13, 12. Eu sempre fui precoce, né, mãe? Você namorou cedo. Que precoce, né? Ah, era um namorico, né? Mas eu era ajuizada. Era ajuizada, a Marisa nunca foi em baile, nunca me deu trabalho. Por isso que eu não sei dançar até hoje. É balada de baile. Mas a Marisa nunca foi, bagunceira. Que nem hoje as meninadas vão nesses bailinhos da tarde, eu aí... Bailinho da tarde. Era domingueira. Quem vai pro bailinho dançar? Pra balada. É, balada. Mas tinha domingueira na minha época. Mas você nem ia. Ela era pra virada. Ela era de todas as noites de carnaval. Todas. Todas, ela ia. Ficava sozinha em casa, ela ia pra... Ela nunca gostou, ela não ia. Ela ia pro clube Tietê? Eu ia pro baile da saudade. Nossa, eu tinha o baile da saudade pra mim. Não, 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 não. É, tinha o baile da saudade pra... É, tinha o baile da saudade. Ela era roeira. Nossa, eu e o avô, a gente acordava de manhã, estudava pra uma meio-dia, quando era sete horas, ela tava indo pro baile. Agora a Fabi também era roeira. Era. Nossa. Ah, mas nunca fui de roeira de balada. Não, não, graças a Deus. Era a época só dos 15 anos, né? Coitada do papo, tinha que levar. Papo e avó. Eu ia pros baile, pros baile. Ela ia em baile de formatura, que ela adorava... Aniversário de 15 anos. Aniversário de 15 anos, ela dançava. Você sempre participou, né? A Fabi tinha um aniversário de 15 anos atrás do outro. Era vários vestidos. Toda hora tinha que arrumar um vestido pra lá ir no baile. A minha avó queimou um dos vestidos. Nossa Senhora. Era assim, todas as 15, tava com o mesmo vestido. Alugado, né? Alugado. Ela foi passar a barra do vestido, queimou. Essa menina chorava. O que eu ia fazer? Eu tinha que estar com o vestido em quarto. Deu certo, eu também arrumou. Ah, fiz uma gambi lá, costureira, fiz uma prega falsa. Ainda bem que foi atrás e embaixo, imagina ser bem no meio da barriga. Não, não foi, foi embaixo. Não, foi embaixo. Foi na beiradinha. E a Fabi sempre foi muito companheirinha da irmã. A Fabi levava a irmã pra tudo até lugar, tinha que fazer... Eu não tinha muita opção, na verdade. Não é que a menina gostasse. Por que eu não tinha opção? Porque desde pequena a menina não falava. Então não é que eu levava ela pros lugares. É que eu tinha que ir com ela nos aniversários das amigas dela. Mas você fazia o ambiente... Então eu sempre fui amiga da minha turma e das amigas da turma dela. Ela fazia... Assim, na praia, quando a gente ia pra praia. A gente tinha muito pra praia, né, que a gente tinha loja em Caraguá. Vamos falar os tempos da loja? Aí a gente tinha loja em Caraguá. Tive loja em Caraguá e Tatuba por 17, 16, 17 anos. Vocês começaram... Nasceram lá? Acho que dentro da minha barriga, né? É, você não tinha as meninas. Acho que eu tinha uma... Nenhuma. Nasci na areia, assim. Nasceram tudo lá. Nasceram tudo lá. Nasceram tudo lá. Nasceram... Aí... Não, não. Eu tava falando da... Na praia. Aí tava todo mundo ali na praia. A Fabi ia, fazia amizade e trazia a Nina pra fazer amizade. Coitadinha. Eu não sabia que isso era um trauma. Eu achava que ela gostava. Sabe que eu me lembro quando a minha era pequena? Como mãe se engana. Sabe quando eu me lembro? Na piscina da... Mãe, o que mais eu errei? Na piscina do prédio, elas eram pequenininhas. Aí tinha um menininho que gostava da Nina. Você lembra? Ai, qual história que é? É o priminho da sua amiga de Itabuaté. Gente, não cita nome. Não vou falar nome. Já lembrei quem é. Aí a mãe dele fala assim... Seu namorado tá aqui! Aí a Nina falava assim... A mãe dele falava assim... Dá processo isso! Eu não vou falar nada. A mãe dele falava assim... Olha, minha norinha. Aí a Nina chorava. A Nina tinha os paquera do prédio também. A Nina namorada dele. Não, ela não namorava. Quando ela era pequena. Quando ela era pequena, os meninos do prédio gostavam dela, deixavam presentinho na porta de casa e ela chorava. Ele saiu correndo. Ficava puta, jogava fora. Ela não gostava. Ela não gostava. Tadinha. Ao contrário, né? É, então, né? Mas Caraguá foi um tempo maravilhoso. A gente ficou 17 anos tendo loja lá, mas a gente nunca morou lá. Mas a gente ia muito, muito, muito. Você lembra das estradas, mãe? Você lembra das estradas, mãe? A gente ia na estrada... A gente não tinha cadeirinha. Não tinha, não usava, né? Nem dinheiro não tinha. Isso que era verdade. Não tinha dinheiro pra qualquer... Já tinha cadeirinha. Isso que era duro. Mas não era lei ainda. Não era lei. Não era lei. Não era obrigatório ter cadeirinha de veneno. Eu tinha uma banheira inflável. É, a gente levava você na banheira. A gente punha banheira inflável no banco de trás, que ela ocupava 100%, e a vovó colocava uma almofada no travesseiro, no colo. Ia uma aqui... A Nina ia no travesseiro. E a outra ia ali. Olha, perigoso, dava uma trombada, a criança ia rolar. Mas a gente não tinha dinheiro pra ter cadeirinha. Na estrada, a Nina ficava enjoada. Ah, não tinha uma vez que ela vomitava, né? Ela vomitava. Ela sempre vomitou. Vou falar mal daquela daqui. Aí teve uma vez que eu me vinguei, eu passei mal na estrada, aí tava ela deitada aqui, aí eu comecei a passar mal. Aí eu tava com o travesseiro na minha mão, eu pensei, não, no travesseiro não. Virei e foi pra Nina, se quiser. Imagina você terminar de descer a serra. E quando a Nina tinha medo do Papai Noel? Do Papai Noel. Todos os personagens que você possa imaginar. Lembra? A festa da Bela e da Fera. A beca festa quando chegou a festa. Mas a Fera era feia. Ele era mais feio sem a máscara, né? Não era o homem. Mas a Nina ia na fila do Papai Noel, pega a balinha... Mãe, uma vez que a gente desceu a estrada, que deu um acidente, que a estrada não andava... Tinha que pegar leite. A minha vó tava em todas. A gente não tinha leite, aí passou um caminhão com aquelas latas de leite, a gente quase foi pedir leite pro cara. Aí eu falei, não, mãe, vai matar a criança, leite de vaca puro, não tô acostumada. Aí a gente foi batendo de carro em carro na estrada. Olha que irresponsável. Não ter leite dentro do carro. Mas nós fomos uma vez numa praia que não tinha água na praia. Você lembra? Não tinha água na praia. Não tinha nada pra vender. Fantástico. Aí já era outra aventura. A gente gostava de conhecer as praias. Então a gente mapeava de Caraguá até... Depois de Ubatuba, a gente ia Paraty. Aí a gente ia visitando as praias, conhecendo as praias. Nós fomos conhecer uma praia chamada Praia do Félix. Era aquela que descia, assim, que tem... Era a Praia do Félix? Bem... Hoje em dia ela é habitada, mas naquela época... Aí a gente foi pra praia sem água, não tinha água pra vender. Eu ia numa praia que a gente ia... Que tinha uns bods. Que tinha uns bods. E aí tinha a galera fazendo churrascão, farofado e uns bods. A gente farofado também. Ah, os bods eram... Não, mas tinha bods na praia. Qual que é? Caçandoca. Caçandoca. Mas era linda a praia. Mas tinha bods. Mas ele vinha no churrasco, vinha nas... Ai, nós nos divertimos muito naquela época de praia, de estrada, né, Mãe? É. A vó não recusava. E os shows? Conta os shows que ela via. Mas a vó gostava do show mais que a gente. Ela ia nos shows do Roberto Carlos da vida sozinha. E eu não gostava. E aí quando tinha os shows lá de KLB... A gente foi no KLB, a gente foi no Sandy Junior. Imagina a faixa. A gente foi na Ruge. Tudo na praia. Tudo na praia. Não, o Sandy Junior foi aqui. Foi aqui, é. Mas lá teve Ivete Sangalo, teve... Teve Ivete Sangalo. Teve... Bruni Marrone. É, a minha vó ia nos Bruni Marrone, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. É lá em todos. Eu ia, eu não perdi a um. Comprava já pra... Ainda tem, né? Ainda tem, ó. Você lembra de um show que a gente... Era o... Zezé de Camargo. Zezé de Camargo e Luciano. Eles eram... Eles eram começando. A Camargo já tava esperando a Nina. Eu tava assim, mãe? Tava vazio. Tava tão vazio, tão vazio que... A Nina, mas acho que não são famosos, mãe. Não era. Eles tavam deixando a gente entrar pra encher. Olha só. Olha só, hein? A Nina não tinha nascido. Mãe, quantos xixis eu fiz na estrada daqui até Caraguá? Ah, não sei. Parava no mato. Parava no mato, Fábio. Porque não tinha uns restaurantes muito bons, sabe? Tinha dois que eram bons. Era o... Fazendão. Fazendão. E o Vaca Preta. Acho que nem tinha Vaca Preta. Era aquele caríssimo, que até hoje diz que é caro, né? Castelinho. Hã? Castelinho? Não. O que é o nome de uma mulher? E aí o que eu fazia? Eu fazia de... Como é que chama? Comadre. Comadre? Já tinha? Não, não era comadre não. Acho que não tinha. A gente tava falando de 20 anos. 23 anos você tá chegando... Afragassado? Não. Não, afragassado não tinha. Não tinha afragassado. Aí eu ia de macacão, Fábio, na minha barriga, eu ia de macacão. Aí eu falava, pai, para! Aí o pai parava no acostamento, era ali mesmo. Aí eu tô lá, bela e tranquila, guarda para. Seu Luiz, como é que ele falou? Jovem, algum problema? E eu lá. Era uma pobreza, né? Não era, mãe. Eu preferia fazer na estrada do que fazer naquele restaurante indecente. Tinha dois ou três que era bom? Tinha um que o papel higiênico era amarrado. Para a turma não roubar. É horrível. O papel higiênico de pior qualidade ainda era amarrado. Ai, nunca mais a gente foi naquele lugar. Era uma tristeza. E na praia, mãe, como é que a gente ia pra praia? Ai, hoje a Mariana tá... Mãe, você lembra do incidente que aconteceu? Deixa eu ver se você lembra. A gente foi no... no fazendão. Aí a gente parou pra comer e uma certa pessoa perdeu o aparelho. Ai, não fui eu. Foi a Nina. Eu nunca usei aparelho móvel. Quem foi? A Nina? Óbvio que foi a Nina. Tivemos que virar toda hora. Papi, você me fala errado, Papi. Não. Foi a Nina. Aí a gente já tinha saído da... A gente já tinha pegado a estrada de novo. Aí nós voltamos... Onde nós fomos revirar? No lixo. No lixo que ia pras vacas. Ai, mas certeza que todo mundo que usou o aparelho deve ser com isso. Ai, meu Deus. Tira o aparelho, deixa ali e depois joga junto na hora de jogar bandeja. Fala do cachorro preto na casa. Ai, essa foi ótima. A gente tinha uma casa lá em Caraguá. Não era nossa, era alugada. A gente tinha uma casa e nessa casa tinha um quartinho, que era o quartinho da bagunça. E a Fabi falava assim, eu vi dois olhos lá dentro. Eu vi dois olhinhos me olhando. De noite. Eu vi dois olhinhos me olhando. Imagina, Fabi, que... Olha, a minha palavra não tinha... A Fabi gostava de filme de terror. Entendeu? Não falava de Chucky. Ela tá assistindo muito Chucky. Tô imaginando coisas. Imaginando coisas. Eu vi um cachorro. Não, eu não falo. Eu vi dois olhinhos. Eu vi dois olhinhos me olhando. E a família inteira ignorou a menina. É, quando foi de manhã... Quando foi de manhã, como é que o cachorro fez, mãe? Saiu de lado dele, não foi? E entrou dentro do carro. Bom, quem tirava aquele abençoado cachorro? E era um cachorro que eu tinha avisado. Ninguém imaginou que era verdade. Ninguém acrescentou a minha palavra. É porque você era muito criativa. Tinha que você ia falar muito criança. Não, não.